Opa, salve rapaziada, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a UNI TV por patrocinando esse vídeo, muito obrigado mesmo véi, e bom, pra quem não conhece, a UNI TV é um aplicativo onde você consegue assistir literalmente de tudo, sério, tudo mesmo, filmes, séries, animes, canal de futebol, enfim, é muita coisa mano, e relaxa que esse app é bem atualizadinho, então tipo, tudo que sair de novidade pá, você já vai estar vendo em primeira mão, é muito brabo, e caso alguém tenha interesse, ao instalar o aplicativo pela primeira vez, você ganha 7 dias de teste grátis, e não acabou por aí, tem uma coisa muito da hora no app que é basicamente, convide amigos e ganhe dinheiro, ou seja, após um amigo copiar seu código de convite, você vai receber 1 dia de VIP grátis, e o seu amigo vai ganhar altos cupons que poderão ser usados pra comprar planos e etc, Bom, e se por acaso esse amigo que você convidou comprar um plano, você vai receber 1 B-Coin, que é basicamente 1 real, e esse dinheiro você vai poder estar resgatando, ou utilizar pra pagar a assinatura VIP, caso alguém tenha interesse e queira mais detalhes sobre o aplicativo e tudo mais, eu vou estar deixando um link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, ok? Bom, é basicamente isso, espero que vocês tenham um ótimo vídeo, e... Eu amo vocês, galera Bom, gente, lembrando de vocês que é só parte 2 desse vídeo que tá na tela, e se vocês quiserem contexto e tudo mais, eu recomendo assistir a parte 1 que tá bem legal, tá? Beijo, aproveita o vídeo Obrigado Bom A noite tá só começando É, a noite tá começando agora Por quê? Escuta, você tá vendo tudo isso de gente no bar? Então Olha quantas garotas tem aqui É, você não é o único que tá aqui não Por mais que você se sinta Ofendida E dizer isso, mas Você não é a última bolacha do pacote Tem várias aqui, tá? E Eu vou aproveitar Garçom Vê mais um uísque, por favor É, obrigado Desde quando eu gosto de uísque Eu sempre fui De beber Você que não sabia Para de agir como se Soubesse Tudo Tudo de mim Eu não gaguejei É Cala a boca Não é culpa da bebida É só falha da dicção Tá? Você tá tirando muito sal Pra quem não consegue nem Aguentar um copinho de cerveja Ah, você aguenta? Uhum, tá Tá bom Então, vamos fazer o seguinte É, garçom Vem cá Oi, você pode ver duas doses de uísque pra ela, por favor? Isso Obrigado Relaxa Você Aguenta, não? Vamos lá Bebe Tem razão Você não precisa me provar nada Até porque Eu já sei que você não consegue Nossa Isso foi rápido Calma, calma Calma Ei, respira Você é uma idiota Você já fez isso antes? Eu não acredito que você fez isso Você O que você tem na cabeça, né? Você tava tentando provar o que, mano? Deixa de ser idiota, garota Eu só tava brincando E Te enchendo um pouco o saco Eu sei que você não é residente à bebida E Eu sei que eu não sou muito também Por isso que eu tô meio Falando esquisito É É igual aquela música Parece que a bebida fala a verdade E já que a gente tá nessa Por que que você tá aqui? Não, não De verdade Eu fiquei curioso Você não é de Jerimbá Uma amiga sua Te chamou Mas era o que? Aniversário É Festa Tu tava triste? Ok, essa é nova Me conta O que que deu? Algum cara? Aconteceu alguma coisa? Ok Mais uma dose de uísque pra ela Tá Não precisa me contar Mas e aí? Ela te deu o bolo? Pelo que me parece É Temos amigos em comum Bom Pelo menos a gente Tem companhia Né? Companhia de ex Não é a melhor do mundo Mas dá pro gasto Não, não Eu não tô falando que Tá ruim Falar com você É que, né Sei lá Acho que não dá pra dizer Que a gente Terminou Amigos E tal É Bom De qualquer forma Eu vou beber mais Porque eu não quero Lembrar o passado A partir de agora É presente e futuro Garçom Mais uma dose Olha só Você que vai pagar Aí eu vi a vantagem Pode fazer dose dupla então Ué Você que vai pagar Tira Não Eu não me aproveito Das coisas Nada a ver Olha Você vai beber também Boa sorte Só Não me faça levar você Pra casa, tá? Já tô com bastante problema Ultimamente Nossa Essa foi forte Problemas Bom Questão de mudança, né É Eu tô me mudando Eu vou pra outra cidade É Meu amigo Inclusive Me chamou aqui Acredito que seja também Uma despedida Porque eu acho que Essa vai ser minha última semana aqui É É sério Na verdade eu vou Bem longe Eu vou pros Estados Unidos A sua cara Não Eu não vou pros Estados Unidos Não Eu vou pra capital É aqui pertinho Sei lá Em busca de uma vida nova Alguns empregos novos Talvez Sei lá Não que o emprego atual Esteja ruim É que Sei lá Eu Quero Mudar Mesmo Eu também Nada me segura aqui Mas Meus pais já não tão morando mais aqui Tô morando na praia E Minha família Também não tá aqui Então Acho que a única coisa que eu tinha aqui antes Era você Mas Já que não deu certo Vou curtir a vida Eu falo isso Mas eu gostava bastante daqui Quer dizer Eu gosto daqui né A cidade mais tranquila Menos os bares Que tem muita gente Mas Sei lá Eu Acho aqui muito legal Talvez eu venha pra cá de vez em quando Pra relembrar um pouco Mas Nada por muito tempo Mas Chega de falar de mim E você Algum plano pro futuro Sei lá Que Você saiu da faculdade Por que Não 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 Era teu sonho Qual foi Alô Que que deu Ai É mole Eu não pego no seu pé Por dois meses E você desiste do seu sonho Escuta Se tiver como voltar Volta Cara Cara Seus olhos brilhavam Quando você falava daquilo Quando você comentava sobre as aulas E Era coisa mais lindinha de se ver Ai Deixa eu te falar um negócio Não se apoie Em ninguém Pra realizar teu sonho O seu sonho É o seu sonho Tá Não é de mais ninguém Só você pode correr atrás dele Só você pode Conquistar seus objetivos Tá Lembra disso É O pai fica poeta Quando bebe Inclusive Não vai beber Esse teu Negócio de whisky Nunca Se quiser pode dar pra mim Se não aguentar Oh Calma 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 Vai com calma Ela é teimosa Tá tudo bem? Certo Mas aí Escuta o que eu falei Tá Promete Aqui Não é como se Eu me importasse com você É que Eu não gosto de ver Pessoas Que tinham tanto potencial Pra Atingir seus objetivos Atingir Suas metas Seguir seus sonhos E Simplesmente Desistir Eu não consigo ver isso Não acho que é com você Tá Metida Bom Mas numa parte Você tem razão Eu acho que é impossível Em dois meses Eu não Sei lá Eu me esquecer Completamente de você Abrindo um pouco O jogo contigo Eu tava triste ainda Por conta do término Inclusive Grande parte do motivo Dessa mudança É você E Meu amigo chamou aqui Pra gente beber E eu esquecer você De certa forma De certa forma Com o que? Não 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 Você tá me iludindo Para com isso A sua amiga Te chamou Pelo mesmo motivo Pera Posso saber o nome Dessa sua amiga Não Nem o pau Que eles fizeram isso Bom Essa sua queridíssima amiga É a namorada Do meu amigo É o que tudo indica É Parece que a gente Tá aqui Por uma armação deles Deixa eu adivinhar A desculpa da sua amiga Ela tava dormindo Né? É A gente caiu Igual um patinho Será que Acho que a gente Tá falando a verdade Pô Eu acho que Terminar com você Foi A decisão mais errada Que a gente já Fez na vida Bom Eu não posso falar Por você Mas É a pior decisão Que eu já tomei E Se eu pudesse Voltar atrás Se eu pudesse Falar mais vezes Que eu te amo Te Fazer feliz Eu faria Com toda certeza Desculpa Deve ser Whisky Enfim É O clima ficou Um pouco estranho Agora Então eu vou Isso Isso é um sim Para uma segunda chance Ok Ok Mas me deu muito trabalho Agora Porque eu vou ter que Cancelar tudo Os negócios da mudança E Me preparar Para Voltar E te chamar De amor Voltar A poder Fazer isso daqui A hora Que eu quiser Viu? E depois que eu fiz Tudo o álcool Passar Amanhã Me manda uma mensagem Eu quero saber Se era só bebida Falando Ou Se era a gente mesmo Tá Você o que? Tá Se você se arrepender disso A culpa não é minha Bom Então vamos Sobrever Casa